Eu queria só falar uma coisa que os que aqui estão e os que aqui virão, que olhem a CDL com bons olhos, preservem a CDL como ela merece ser preservada e, se possível, leve ela muito distante daqui, tinha uma altura muito maior do que ela está hoje. Falei para os que entraram e falo para os que vão entrar, os que entram. Eu digo para eles o seguinte, o seu sucesso na CDL defende somente de você. Tudo aquilo que você faz com carinho, você faz com amor, você também aprende a gostar daquilo que você faz. E eu aprendi a gostar da CDL. De quando eu entrei até hoje, eu aprendi a gostar da CDL, até fui viver praticamente 10, 12 horas por dia na CDL. Tenho ele como um pai que sempre me apoiou, sempre me deu conselho e que me ajuda a cada instante. Até hoje eu procuro ele para falar, conversar, até coisas mesmo de pessoal. Eu converso com ele e ele me dá conselho. E para mim é como se fosse meu pai mesmo. Esse cidadão, como eu disse antes, ele vestiu a camisa da entidade. No início eu tinha medo, respeito e medo, por conta da fama dele de ser caxias, de ser autoritário, de ser perfeccionista. Então eu morria de medo. Foi uma pessoa muito certa, muito correta e a gente tinha mais um receio. É difícil achar uma pessoa que tenha as qualidades, todas essas qualidades, de uma pessoa só. Ele tem uma característica de passar uma impressão de ser uma pessoa cisuda, mas no fundo não é nada disso. É muito gratificante eu dizer, eu trabalhei na CDL, eu participei da história da CDL. Muito gratificante mesmo, não tem nada que seja melhor que isso. O que eu fiquei até meio lisonjeado na inauguração, foi quando eu vi a flaca, lá da frente da CDL, e eu olho lá e vejo meu nome. Aquele me deixou muito gratificado, sinceramente. Ela deixa a gente, ela te toca no fundo, né? Poderíamos aqui apenas passar fotos e lembrar com águas nos olhos, todos esses momentos em que você, Mauro Soleiro, nos presenteou com sua presença. Homem sempre forte e determinado, deixa a cada dia um legado. Pois com você, aprendemos. Nos fortalecemos em meio a dificuldades. Nos enriquecemos em sua retidão. E olhar para trás e ver 24 anos de história de sucesso de um homem que tatuou em seu coração a marca CDL, nos emociona e nos motiva a trilhar nesse caminho. Sem Mauro, eu acho que é difícil pensar na CDL. Eu acho que talvez a CDL nem tivesse crescido tanto se não tivesse o Mauro aqui. Sem nenhuma crítica aos ex-presidentes, que eu também fui, cada um deixou aqui um pedacinho de sua vida, de sua dedicação, mas sempre trabalhando junto com o Mauro. O Mauro CDL, ele é a verdadeira construção da CDL, porque ele sabe a cada detalhe dentro dessa empresa, ele sabe a cada tijolo que foi colocado aqui dentro. Então, para mim, a CDL existe porque ele contribuiu e ele está contribuindo cada dia. Quando ele fez o convite, eu falei para ele, seu Mauro, eu não dou conta, eu não vou dar conta, porque eu não gosto de número. Eu sempre tive dificuldade com o número, então eu não vou dar certo. Aí ele falou para mim, não, você vai sim, eu confio que você vai dar certo. E quando você for aprendendo, quando você for se familiarizando com os números, eu tenho certeza que você vai sair super bem. Ou seja, ele acreditou em mim quando nem eu mesma acreditei. Então, ele, quando as pessoas veem ele, sabe, ele é autoritário, firme, acha que ele é uma pessoa e eu não sei dizer, ele não é essa pessoa que ele aparenta, ele tem um coração maior que ele. Ele sempre me ajudou muito, tanto profissionalmente como pessoalmente, amigo mesmo. Me ajudou em momentos que eu precisei. e aí eu não vou dar conta de falar. Tudo que eu sei hoje, eu devo a ele. Sabe, tudo, eu cresci porque ele estava comigo, então eu sabia que eu tinha ele para me apoiar, para me ajudar. Eu, Mauro, como amigo, tenho um tesouro. Porque é fiel, um amigo de verdade. Nos meus piores momentos da minha vida, o Mauro estava do meu lado. Quando a gente perde um filho, nessa hora a gente vê quem realmente é amigo. E o Mauro, esse foi amigo mesmo. Se não foi, Estava lá perto. Eu quero parabenizar o Mauro por esse tempo todo que ele esteve aqui. São poucas as empresas que podem contar por tanto tempo com uma pessoa tão dedicada a ela, que é o caso do Mauro. E espero contar com ele agora na minha nova gestão, porque eu sei que eu vou precisar e muito dos conhecimentos dele, dos conselhos e dessa maneira do Mauro fazer as coisas que eu acho que é muito bom para a entidade. Fiquei até espantada quando ele tirou férias, porque ele nunca, nunca viu seu Mauro tirando férias. Eu não vejo a CDL sem o seu Mauro. Tem muita coisa para fazer ainda. Você não pode. Eu digo, você fala assim, eu estou 100%? Tchau. Pode chamar Santa Rita, liga para ela. O Mauro continua. Mauro Soleiro, nosso muito obrigado. 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 Obrigado.